DJ Paulinho de novo, aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Tá se pagando de difícil, mas aqui não arruma nada Se pagando de difícil, mas aqui não arruma nada Hoje é só pau e água, só pau e água Chegou chique e elegante, então escuta essa parada Hoje é só pau e água, só pau e água Chegou chique e elegante, então escuta essa parada Hoje é só pau e água, só pau e água Chegou chique e elegante, então escuta essa parada Eu sei que vim de minissaia pra me provocar Se tu não conhece essa casa da LGK Aqui tu vai tomar, aqui tu vai tomar Até você pedir arrego, nós não para de botar Aqui tu vai tomar, aqui tu vai tomar Até você pedir arrego, nós não para de botar Aqui tu vai tomar, aqui tu vai tomar Pode avisar suas amigas, LGK é mal Avisa suas colegas, que o Paulinho é mal Te taca a pica e tu passa mal DJ Paulinho de novo, aí cê gosta, né? Tá se pagando de difícil, mas aqui não arruma nada Se pagando de difícil, na treta não arruma nada Hoje é só pau e água, só pau e água Chegou chique e elegante, então escuta essa parada Hoje é só pau e água, só pau e água Chegou chique e elegante, então escuta essa parada Hoje é só pau e água, só pau e água Chegou chique e elegante, então escuta essa parada Hoje é que vim de minissaia, vai me provocar Se tu não conhece essa casa da LGK Aqui tu vai tomar, aqui tu vai tomar Até você pedir arrego, nós não para de botar Aqui tu vai tomar, aqui tu vai tomar Até você pedir arrego, nós não para de botar Aqui tu vai tomar, aqui tu vai tomar Pode avisar suas amigas, LGK é mal Avisa suas colegas, que o Paulinho é mal Te taca pica e tu passa 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 mal